Eu sou, eu sou quem não tem perdão Onde perdido eu sou Eu sou, eu sou quem não tem razão Onde escondido eu sei Se hoje for tarde demais Fico sozinho eu estou O lugar para onde vais Não há de vinho eu sei Um breve instante O sol brilhou Por mais que agora eu cante Nunca volto Se a fé não mudar E a noite acabar Vai nascer aqui Um dia Se a lua deixas E o sol me guias Só quero de ti Um dia Eu sou, eu sou quem não tem perdão Em parte incerte eu sou Eu sou, eu sou quem não tem razão Uma vida deserta eu sei Tenho o anoitecer Fico sozinho eu estou Voltarei um dia a ver Não há de vinho eu sei Não há de vinho eu sei Desta tristeza De não te ver Fiz a maior certeza Fiz a maior certeza De renascer Se a fé não mudar E a noite acabar Em demais Em dever nascer Em dever nascer Em dever nascer O dia Se a lua deixar E o sol me guias Em dever nascer Em dever nascer Um dia, se a fé não mudar, e a noite acabar, em dever nascer. Um dia, se a lua deixares, e o sol me guias, em dever nascer, um dia. Um dia, se a lua deixares, um dia.